Mente pra mim Por essa noite eu quero acreditar que ainda és minha Tá chovendo lá fora e o vinho em cima da mesa Forma um cenário de amor Olha pra mim Tô implorando, precisando do seu beijo Faz só essa noite eu senti que o seu amor Não é dele, é só meu Me ame Quando fechar os olhos pode até trocar meu nome Quero sentir o seu amor por uma noite Ele já tem a vida inteira pra te amar Me ame Quando fechar os olhos pode até trocar meu nome Quero sentir o seu amor por uma noite Ele já tem a vida inteira pra te amar Mente pra mim Por essa noite eu quero acreditar que ainda és minha Tá chovendo lá fora e o vinho em cima da mesa Forma um cenário de amor Olha pra mim Tô implorando, precisando do seu beijo Faz só essa noite eu senti que o seu amor Não é dele, é só meu Me ame Me ame Me ame Quando fechar os olhos pode até trocar meu nome Quero sentir o seu amor por uma noite Quero sentir o seu amor por uma noite Me ame Me ame Quando fechar os olhos pode até trocar meu nome Quero sentir o seu amor por uma noite Ele já tem a vida inteira pra te amar Me ame Me ame Quando fechar os olhos pode até trocar meu nome Quero sentir o seu amor por uma noite Ele já tem a vida inteira pra te amar Me ame Me ame Me ame Me ame Me ame Me ame Eu Eu